Então vamos lá, pode desabafar Joga tudo pra fora, soltou do ouvidos pra você falar Que ainda me ama e sonha comigo E tá com saudade da gente sem roupa, descendo e subindo Agora eu sou seu tudo, né? Que bom que pra mim você também é Pra mim você é tudo, tudo que eu não quero Pra minha vida não te desejo nem prazer Inimiga, se tu fosse mulher seria Uma rapariga, pra mim você é tudo Tudo que eu não quero Pra minha vida não te desejo nem prazer Inimiga, se tu fosse mulher seria Uma rapariga, pra mim você é tudo Então vamos lá, pode desabafar Joga tudo pra fora, soltou do ouvidos pra você falar Que ainda me ama e sonha comigo E tá com saudade da gente sem roupa, descendo e subindo Agora eu sou seu tudo, né? E tá com saudade da gente sem roupa, descendo e subindo Que bom que pra mim você também é E tá com saudade da gente sem roupa, descendo e subindo E tá com saudade da gente sem roupa, descendo e subindo Eu acho que é amor ou inimigo Mas agora a gente chegou o momento E nós batemos um papo a respeito de móveis artesanais Você conhece sobre o assunto? Eu sou apaixonado no assunto E eu estou recebendo aqui a empresária Isabelle Alice Que vai falar pra gente um pouquinho sobre os móveis artesanais Seja bem-vinda Dá um beijo aqui Fica à vontade Obrigada, Geraldinho, pela oportunidade Eu que agradeço Isa, vamos lá Bater um papo sobre móveis artesanais Há quanto tempo você tá no ramo do mercado de móveis artesanais? Fazem dois anos Dois anos, que bacana Sabe que, gente, o mais interessante de tudo É que no meu cenário eu tenho os móveis artesanais, né? Inclusive, o meu balanço Que é a cadeira que eu faço aqui as entrevistas É da empresa da Isabella E é muito legal que na hora que eu vi Eu falei assim, gente, é super tendência E essa tendência chegou pra revolucionar realmente o mercado, né? Exatamente E tá super em alta, né? Os balanços Corda náutica Hoje o tricô náutico veio, assim, pra bombar E é uma coisa que tá super em alta E tem diferença, como você falou, de corda náutica pra tricô náutico? Qual que é a diferença? Sim, tem diferença, ó Você gostou de mostrar pra gente? É Essa daqui é a corda náutica Olha que legal É a mesma do balanço do bistrô e das banquetas Já esses dois aqui É o tricô náutico O tricô náutico que tá em alta no mercado Pode ficar em ambiente externo, ambiente interno Sem problema nenhum Que bacana Bom, você falou sobre a questão dos ambientes internos e externos Por exemplo, o balanço Se eu tiver uma área externa Eu posso colocar o balanço lá? Ele pode ficar na chuva, no sol? Pode, sem problema A parte estrutural, ela é feita toda em alumínio Por que em alumínio e não em ferro? Porque o alumínio não tem perigo de enferrujar ou apodrecer Essa é a parte maior A pintura eletrostática Aquela pó que vai ao forno pra secar Então não descasca, não risca fácil E a corda náutica também pode ficar sem problema nenhum A parte do estofado é impermeável Nossa, que bacana Bom, então a parte do estofado, ela é impermeável? Isso Então realmente ela pode ficar em uma área externa tranquila? Sem problema Lá na sua empresa, vocês já tem os móveis prontos? Vocês personalizam esses móveis também? E interessante essa pergunta A gente tem a parte do showroom, né? Que a gente deixa exposto Se alguém quiser e tiver pressa Não tiver tempo de esperar a produção A gente tem aquilo pra oferecer Mas a gente personaliza tudo de acordo com o gosto do cliente Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Sábado Show Eu que agradeço Eu quero aproveitar agora que eu tenho que dar um recadinho super especial A minha amiga Ingrid da MFB Já está comigo aqui no estúdio Ingrid, fala pra gente aí Qual é a novidade? Oi, Geraldinho, tudo bem? Tudo ótimo Falei que tem promoção rolando aí Fala pra gente qual é essa promoção, Ingrid Isso mesmo Tem promoção na MF Eventos Uma promoção maravilhosa E assim, sei que a MF Eventos sempre tem pacotes completos Dentro desses pacotes, o que tem incluso pra realizar o casamento do sonho? Olha, tá incluso buffet completo Uma delícia, gente, maravilhoso Decoração Maravilhosa Acessoria completa desde o momento que você fechar o contrato até o dia do evento Acessoria que vê todos os detalhes, né? Isso, que acompanha ali desde o momento do fechamento Tem som e iluminação, tem docinhos finos Tem o salão incluso já e fotografia Show! E qual que é o valor? Tudo isso por R$19,800 R$19,800? Só R$19,800? Só Uau, gente, e é dividido em 18 vezes no cartão? No cartão, sem juros Sem juros Sem juros Pra facilitar a vida Exatamente Pode ser feito no boleto? Pode, pode sim, até seis vezes também Uau, gente, realmente MF Eventos veio aí pra ajudar quem tem o sonho de casar Então, ó, MF Eventos, o nosso sonho é realizar o seu Não é verdade, Ingrid? Isso E deixa eu contar uma novidade aqui Geraldinho, aproveitando, a gente vai lançar uma outra promoção Já tô curioso pra saber E de bônus, sabe o que os noivinhos vão ganhar? O quê? Vestido de noiva Vestido de noiva? Vestido de noiva, diretamente de Dubai Ah, e aí vai explodir de gente querendo comprar o pacote da MF Eventos Isso E dentro dessa promoção também tem um super brinde Tem, da R$19,800 a promoção Bar de Drinks Bar de Drinks, um bar de drinks incluso Se você, ó, se sentiu interessado em participar dessa super promoção da MF Eventos Entre em contato com eles agora mesmo Através do telefone 44-999-93-8659 MF Eventos Contando histórias, realizando sonhos E é isso aí, gente Agora, novamente comigo, Duda Bertelli Aqui no programa Sábado Show Duda, chega pra cá Tô chegando, tô chegando, tô chegando Duda, lançamento novo aí Você viu? Música Amor ou Inimigo Você acabou comigo nessa música? Apaixonada Você gostou da música? Adorei Apaixonada É É uma menina romântica Você que compôs essa música mesmo? Eu compus Que legal Fala-se um pouquinho pra gente A respeito de como funciona essa questão de criação das músicas É a inspiração bate na hora e sai? Cara, é na verdade assim É meio aleatório Às vezes eu começo pela letra Eu fazia muita música Quando eu tava na escola Porque eu não tô mais na escola E daí a aula tava chata Aí eu começava a escrever Fazia letra e tal No intervalo A hora que o professor saia Eu pegava o celular Gravava pra eu não esquecer Chegando em casa eu passava o violão Geralmente é assim que eu faço E fala em relação A música Pra mim você é tudo Tem muito homem aí que Seria uma rapariga? Vixe, tem demais, né? Tem demais Tem demais Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Deixa baixo Um ficante meu Alguns ficantes meus Seriam Nossa pássica Já começou o giro Das celebridades aqui Mas muda O baixo papo tá muito legal Mas eu quero que você cante pra gente Pra animar o nosso sabadão Bora lá De amor ao inimigo Música nova pra vocês, gente Não quero parecer exagerar Muito menos invadir o seu espaço Se eu falar alguma coisa de errar Que seus olhos deixem isso bem claro Sei que você passou Tentativas frustradas de amor Mal se recuperou E a gente começou Seu coração alerta como um perigo É amor ou inimigo Mas pra não ficar na dúvida Deixo uma pergunta Será que você se importa De deixar aqui o travesseiro Uma escova no banheiro Seu pijama favorito Lembrando é só pra não correr o risco Será que você se importa De ser acordado com um beijo Cafezinho e pão de queijo na cama Será que ainda tá cedo pra falar Que amor que ama Que ama Seu coração me alerta como um perigo É amor ou inimigo Mas pra não ficar na dúvida Deixo uma pergunta Será que você se importa De deixar aqui o travesseiro Uma escova no banheiro Seu pijama favorito Lembrando é só pra não correr o risco Será que você se importa De ser acordado com um beijo Cafezinho e pão de queijo na cama Será que ainda tá cedo pra falar Que ama Será que ainda tá cedo pra falar Que ama Estamos de volta com o programa Sábado Show E esse programa recebemos a cantora Duda Bertelli Batemos um papo a respeito De móveis artesanais Mas agora Chegou a hora de falar Sobre a marquinha do verão A minha amiga Juliana Aqui da Marque Bronze Está presente Ela já tá aqui Juliana Seja muito bem-vinda Dá um beijo Vamos falar sobre Marque Bronze A marquinha do verão Fala pra gente A mulherada gosta de bronzear Gosta de bronzear Deve estar bronzeada O verãozão tá aí Nossa melhor época do ano Né? Maringalense adora o verão Adora uma praia Uma piscina E vamos de dica, né? Qual é a dica de hoje? Fala pra gente Ó A dica de hoje É na escolha do biquíni Se você tem facilidade Ou dificuldade Pra pegar a marquinha Às vezes na lateral Ou aqui na alcinha Você tem um segredinho aí Você tem um biquíni específico Pra pegar a marquinha Bem direitinho Pra não perder essa marquinha Com facilidade E pra aproveitar o máximo A marquinha também No inverno Que bronzeou bem Durante o verão Você vai passar O inverno bronzeado Então tem que saber Escolher a marquinha Bem direitinho Que bacana Então tem um biquíni Específico pra isso Tem, tem Geraldinho Tenha um biquíni específico Pra isso Aqui eu trouxe Uma alça Pra você Uma calcinha De marcação E de definição Tá? Mostra pra pessoal Olha aqui Isso Gente, marca bem certinho Essa é uma calcinha De marcação Porque ela é mais larguinha Um pouquinho Tem o sistema de elástico Dentro Pra que faça a marquinha Bem direitinha Depois que marcou bem Aí você vem definindo Com uma alça também De definição Uma alça também Que tem um elástico dentro Pra definir essa marquinha Ela ficar bem forte Então primeiro você marca Depois você define Pra marquinha ficar bem saturada Bem forte E durar muito tempo Legal Amiga, ó Sabadão Sei que a agenda Tá lotada aí De pessoal lá no espaço Que é no bronzamento Mas ainda dá tempo Do pessoal entrar em contato Pra agendar pra hoje Pra hoje ainda Dá tempo, mulherada Liga na Marque Bronze E já marca seu bronze Pra hoje Pra amanhã Domingão A Marque Bronze Do verão Cianorte É a capital da moda E também Passarela De um evento Maravilhoso Gente Doze Tons de Glam Onde eu tive a oportunidade De participar deste evento Que inclusive Vocês vão acompanhar agora Tudo que rolou Então vamos lá Assistir o VT Doze Tons de Glam É pessoal Eu já estou aqui Em Cianorte No evento Doze Tons de Glam Que reúne Influentes da mídia Tanto da moda Beleza Arte E cultura E agora você vai acompanhar Um pouco de tudo O que está rolando Neste evento Inclusive os convidados Já começaram a chegar No evento Doze Tons de Glam Personalidades Da nossa cidade de canção Passou agora aqui Pedro e Tales E agora Os paparazzi Pedro e Flávio Paparazzi Aqui ó Marcando presença No evento Doze Tons de Glam O Elias Aranha Fala pra gente Como surgiu a ideia De criar um evento Tão grandioso Como este Bom É uma honra Ter vocês primeiramente Aqui no nosso evento De Doze Tons de Glam É uma comemoração De Doze anos De Glam 4 E a grande ideia É trazer movimentação Pro nosso estado Então o projeto Ele surge Quando nós vemos Que nós somos a ponte Que linka dois universos De um lado Existe a indústria Que são os grandes empresários E do outro lado É todos os modelos Influenciadores As pessoas que portam a mídia Então nós vamos Fazer um projeto Que a gente consiga fazer Uma ligação entre esses dois universos E Doze Tons de Glam Surge aí A grande ideia Então hoje É a primeira edição De um evento Que a gente pretende levar E fazer por muitos anos Agora aqui pra frente Essa grande noite A gente está movimentando A cidade de Cianorte De todo o Paraná Com esse evento Ligado à moda Então quero agradecer Ao pessoal da Glam 4 Por ter proporcionado O Elias Que ele é formidável Com vocês Na categoria Influenciador do ano Tatiel Poliana Conheça a história Dessa mulher Tatiel Poliana Tatiel, pra você Qual que é a emoção De receber um prêmio Tão importante como esse E influenciar tanta gente? Ai gente É uma emoção muito grande Porque eu trabalho Como modelo Comecei como modelo Desde os meus 8 anos de idade Pra mim é uma alegria Uma honra imensa Em hoje estar aqui Recebendo esse troféu Influenciar pessoas Eu estou ao lado Dessas pessoas ilustres Aqui que realmente Foram os rostinhos Deste evento Dai Bertolo E Sidney Lira Dai Fala pra gente Como que foi passar Por essa experiência? Foi uma experiência Muito nova Foi um trabalho lindo Que a gente fez Com uma equipe super profissional E eu estou muito feliz Com o resultado Olha, a expectativa É gigantesca Porque o resultado De tudo que a gente Está tendo É sensacional Então acredito que seja Muito bom Realmente Foi uma noite incrível E eu vou ficando por aqui Brindando o sucesso De 12 Tons de Glam É pessoal O evento foi realmente Maravilhoso Muito legal Muitas pessoas importantes Participando deste evento Quero agradecer O Elias Aranha O organizador Que fez o convite Para a gente Aqui da Band de Baringá Está cobrindo todo este evento Ainda neste papo de moda Quero convidar ela Que é especialista no assunto Ela está imensa No universo da moda Há mais de 20 anos Ela é formada Em design de moda Ela é mestre do conhecimento Em doutorando em design E criou já Para marcas de A a Z Essa é a minha amiga poderosa Que Sibeli Valir Chega para cá Sibeli Olá, tudo bem? Muito obrigado Obrigada a você Muito obrigada Hoje nós vamos dar Dicas super especiais Para o pessoal aí de casa Exatamente A gente vai falar do que? Mix de estampa Estou vendo que você está Toda monitorando aí Com uma estampa maravilhosa Sim Então olha só Vamos iniciar por esse aqui Vamos pensar em uma coisa Eu estou aqui com uma estampa De listras Sim Roxo e verde E aí eu fiz uma composição Com uma saia plissada De deep dye Que é um manchado Como vocês estão vendo aqui Tem um manchado na saia E essa saia tem os mesmos tons Ele não é exatamente o mesmo Mas é um verde e é um roxo Então essa é a brincadeira da estampa Isso é o importante E a gente pode brincar bastante com estampa Pode brincar muito A estampa ela deixa o look Mais fashionista Mais atemporal Muito mais ousado Então ela tira Sabe aquela monotonia do look? Sim E deixa muito mais ousado E muito mais bacana E o legal que hoje Nesse bate-papo Sobre a questão de mix de estampas Nós trouxemos modelos também Para a gente mostrar Isso realmente na prática Para as pessoas, né? Geralmente as pessoas só veem em foto Mas será que realmente Como que fica o caimento Dessa roupa O tecido Tem tudo a ver, né Sibeli? Tudo influencia, né? O tecido O corte Por isso a pessoa tem que entender Muito bem o corpo dela Para conseguir se vestir adequadamente Sabe, Geralt? E o legal que moda não é prisão, né? Moda não é prisão Você se conhecer É liberdade para você usar Fazer melhor para o seu corpo Usar modelagens adequadas Tecidos que caem melhor para você Né? Então isso é muito bacana Isso que a gente vai mostrar E eu sempre falo que A busca pela beleza Ela é mais que vaidade Ela é arte, né? Ela é arte de se autoconhecer Então pensando nisso Bora lá trazer os modelos aqui, ó Alex e Regina Chega para cá Elas estão aqui com um mix de estampa Muito legal Animal Print É tudo Animal Print E olha que bacana Então aqui a gente tem Na Regina Que é esse primeiro look Que é o vestido A gente tem uma composição De um Animal Print Com floral Tá vendo? Ela faz um Animal Print Com floral Em cores mais doces Em cores assim Que são mais suaves Tons pastel E a composição do mix de estampa Está na sandália Então ela usou Um outro Animal Print Na sandália Que faz composição Com o look de cima E aí fechou ali Para fechar com chave de ouro Uma bolsa Bem colorida Bem pink Bem barbicor Que o pessoal está falando tanto Então a composição da estampa Ela não está simplesmente Na parte de cima da blusa E de baixo Também pode ser no sapato Na bolsa Enfim E o segundo aqui Geraldinho Que a gente tem dois tons Dois padronagens De Animal Print Então a gente tem Uma padronagem de Animal Print Na blusa E outra na calça Fazendo esse contraponto Então é muito legal também Combinar assim Animal Print Diferentes E também poderia ser Um Animal Print Com colorido Sim poderia Geralmente o pessoal usa com rosa Que fica muito bonito Às vezes com neon Fica muito bacana Fica muito legal Meninas, obrigado Vamos chamar aqui As próximas modelos A Mainara E a Kátia Vem pra cá Mainara e Kátia Elas estão também Com um mix de estampa Muito bonito Super colorido Exatamente O segredo é o seguinte Vamos pegar na Kátia E o legal é a gente falar também Que a gente trouxe modelos diversos Então Desde um tamanho P Um tamanho M Modelo plus size Modelo negro A moda Estou aqui oriental Você negro Então essa diversidade na moda É muito importante E aí nós temos aqui Inclusive o top Que a Kátia está usando É o da minha blusa Dessa minha Dessa que eu estou aqui Ela está com o top embaixo E a calça Uma calça laranja Com floral E por cima A gente colocou Uma sobreposição lisa Mas a gente tem floral Com listra Então pra você Que está iniciando Fazer composição As listras O xadrez E o poá Eles são Composições mais fáceis De você iniciar Peças chaves Que podemos dizer Isso Mais fácil de você Você comentou Sobre a questão aqui Do top Que faz parte Dessa sua camisa Faz É o legal Que você pode comprar Essas peças E fazer a multiplicação De looks Legal Uma outra dica Uma outra dica Outra coisa que a gente Pode falar Que essas peças O mais legal Que a gente está falando Aqui de uma moda circular De peças que são de aluguel Então você pode Ainda alocar e devolver Legal A Mainara A Mainara Com essa estampa No verde A Mainara A gente trouxe o seguinte Vamos supor Que você está iniciando Tem gente que não consegue Nem usar estampa A pessoa só usa liso Ela tem dúvida Em estampa Então pra iniciar Ela pode fazer Usar um look Todo estampado Não precisa fazer A composição inicialmente Pra ir se acostumando Ou até fazer Como a Kátia Faz uma composição Com listras Que é mais tranquilo E aí aqui Olha que bacana Esse vestido dela Esse vestido também É uma saída de praia Então ela consegue usar Tanto pra sair A noite Como uma saída de praia Que legal Depois que faz o bronzeamento Lá na marca bronze Já está pronta Já está pronta Já está pronta Pra usar e arrasar Com esse look E olha que look mais incrível Embaixo é o maior Legal Muito legal Obrigado meninas Bora trazer Outros modelos pra cá Legal Dizem que Homem tem medo De misturar estampa Pois é Pois é Mas o homem pode apostar Nisso também? Claro que pode A gente vai falar do seu também Vai falar do meu também? Vamos falar do seu também Legal Então tá Vamos guardar Vamos guardar aqui ó Lembra que é a Vitória e Fabiana Vitória e a Fabiana É Olha que bacana Quem falou que homem Não pode usar? Super tendência Super tendência E aquilo que eu tô falando Pra vocês Gente você está iniciando Na composição de estampas Em fazer mix Essa é uma composição Super segura Porque você mistura Um floral com listra Então a listra Ela é mais discreta Então você consegue Você consegue Ele Fabiana Você consegue fazer composições Tá começando? Floral com listra Um xadrez com floral Então você consegue misturar Essas padronagens De forma mais fácil O legal é que geralmente Os homens usam mais estampas No verão né? Exatamente Só tem medo de usar Em outras épocas do ano É Estampa Tem uma coisa assim Geraldine Tem gente que ama E tem gente que odeia Mas que ele tira O look da monotonia E deixa muito mais fashionista Uma realidade Olha só Se ele tivesse com uma camiseta lisa Não traria tanto efeito de moda E tanta composição assim Dentro de uma tendência Como com a listra Legal Falamos do poá E temos poá aqui Mais uma listra também Então a gente tem um poá Ali no vestido Super bacana também E a composição super fácil Pra quem tá iniciando Um blazer Num tom mais risca de giz Então é uma listra É muito mais fácil de combinar E aí as mesmas tonalidades Que eu tenho na estampa de baixo Eu tenho na estampa de cima E é isso que as pessoas Têm que pensar Então eu tenho essa cor Na outra estampa E compor dessa forma Bacana Muito obrigado gente Pela participação de vocês Aqui no programa Sábado Show Vamos finalizar agora Com as duas últimas modelos aqui Exatamente A Tenka e a Amanda Tenka e a Amanda Acertei o nome viu Tenka Tenka e a Amanda Nossa Miss A Miss A Miss Plus Size Você falou sobre a questão Da diversidade Diversidade Que a gente tava conversando Dessa importância A moda sempre tem como padrão Sempre teve como padrão Atender um único tipo físico Ainda bem que mudou Mudou muito Graças a Deus E hoje essa diversidade Aí vem muito forte Porque é esse o mercado Que a gente tem E aí a Amanda Está Com um vestido listrado Um pouco mais justo Em tonalidade de vermelho E um cinza E também um tom de mescla Um tom mescla E aí a composição fácil também Porque ela é uma composição Em xadrez Príncipe de Gales Que é esse xadrez Príncipe de Gales Que ela está usando Que ele também é um tom Mais neutro Então é muito mais fácil De compor Então ela tem uma listra Com xadrez Em tonalidades muito parecidas O que eu tenho na de baixo Eu tenho na de cima E aí nós temos a nossa Outra modelo Que ela tem uma calça Super diferente Uma modelagem Que faz um arlequim É uma calça É maravilhoso Eu estou achando que era uma saia Parece uma saia Mas ele é uma calça Que ali do lado tem um arlequim Sabe esse efeito Que dá aqui na lateral E ela é em lurex Listrada E ali nós temos Um body De tie-dye Então ele é todo manchado Como se fosse um céu E aí essa composição Você quase não gosta De... Você adora E a gente até Dá pra você compor depois Se você quiser Nós tiramos Mas ela poderia colocar Uma jaqueta Pra dar uma outra característica Enfim, mais urbana Então fica um look Ao mesmo tempo Urbano, descontraído Despojado E fashionista Legal Meninas, muito obrigado Viu? Bora finalizar Você falou que vai falar Do meu look também? Vamos falar do seu? Vamos lá Olha só Cadê a composição de estampas Que ele traz aqui? Cadê seu mix? Onde está o seu mix? A calça está lisa Está lisa Mas cadê o segredo? Olha, o segredo está aqui Posso? Posso começar? O produtor vai ficar louco comigo Vou tirar só O segredo, Geraldo Está hoje Aqui, ó Aqui atrás Olha que legal, gente Ele trouxe Uma textura Que traz ali Na verdade Também são bolinhas ali Como se fossem Alguns efeitos de coar Apesar do detalhe Uma textura Mas na verdade A composição do Geraldo Está no cinto, gente Essa é a realidade Ele tem um xadrez no cinto E a camisa ali É a floral E ele gosta muito De fazer esse look Que é um aberto Assim, né? Para mostrar a parte de baixo Uma jovialidade, né? É verdade Uma pegada mais street style É, street style A gente vê muito isso E aí ela tem uma estampa Super suave também De folhas, né? Sim Um tom mais rosa Muito, muito bacana Na calça também Com rosa pastel Meio nude E ficou incrível Essa sua composição também Obrigado, Sibeli Obrigada a você Olha, espero você Mais vezes aqui no programa Para a gente bater um papo Falar que moda realmente Não é prisão É liberdade É liberdade de expressão Então, gente, ó O programa sábado De show de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Pela sua companhia Pela sua audiência Um forte abraço Um grande beijo E até semana que vem Tchau, tchau Tchau